MÚSICA 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 Ao centro, aqui dentro, esta e outra, bola para baixo. Fica na esquerda, esta e o centro, meia volta, fica malhando. Chamarrita, foge e vira, dobra a casaca, curta. Ao centro, aqui dentro, esta e outra, ainda outra, mais umzinha, ainda mais outra, bola para baixo. Vai volando, vai bailando, chamarrita, quebra e furta, já não furta, quebra e fecha, já não fecha, quebra e treceia, sempre toda, basta a ideia, puxa e põe, vai para baixo, vai fugindo, vai sempre, vai demais, volta aqui, torna a botar. Olha na frente, chamarrita, quebra e furta, já não furta, quebra os senhores, quebra as senhoras, faz cadeia, ao centro, aqui dentro, puxa e põe, vai para baixo, vai fugindo, vai sempre, volta aqui. Dobre a casaca, dobra a casaca, furta, ao centro, aqui dentro, esta e outra, ainda mais outra, bola para baixo, vai volando, vai bailando, chamarrita, quebra e furta, quebra e furta, quebra e fecha, fecha a rodada, fecha sempre, saltejar, perna a chave, está a saltar. Furta, furta a direita, furta o centro, aqui dentro, mais a zinha, furta por dentro, furta para trás, anda a esquerda, ao centro, mais a zinha, meia volta, fica e fecha, saltejar, está a saltar, furta para trás, já não furta, furta agora, anda a esquerda, quebra e furta o centro, meia volta, fica trabalhando, chamarrita, transeia, transeia, sempre anda, furta a cadeia, puxa e põe, põe e vira, vira e quebra, quebra do leão, só um par, anda a esquerda, está aqui, aqui dentro, mais a zinha, ainda outra, meia volta, curta por dentro, curta por trás, anda a esquerda, e eu estou centro, aqui dentro, meia volta, fica e fecha, fecha sempre, vai fechando, o saltinho, torna a chave, está a saltar, furta a direita, ao centro, aqui dentro, mais a zinha, cola para baixo, vai rolando, vai balhando, chamarrita, fecha, fecha a onda, fecha sempre, saltejar, torna a chave, está a saltar, transeia, anda a cheia, ao centro, aqui dentro, esta e outra, dentro das outras, mais a zinha, furta por dentro, fica trabalhando, olha o pico, E aí